Bom dia, tive sonho sobre um pote no meu cômodo, cômoda, cômoda, e eu alcancei em dentro e havia dinheiro, e quando eu, era uma pote na minha cômoda, e quando eu acordei, eu realizei que não havia dinheiro no pote, e era um sonho realístico, e eu acordei, era muito breve, ok?